Oi, gente! Camila Cavalieri, professora de Biologia do ProENEM, aqui nesse vídeo com vocês pra falar um pouquinho sobre a questão que eu achei mais difícil da prova do ENEM. Pra mim, a questão mais difícil foi a questão de equilíbrio gênico. Por que eu achei essa questão tão complicada? Primeiro, porque ela dependia do conceito de transfusão sanguínea, sistema B0. O aluno precisava lembrar que o sangue do tipo B poderia receber outro sangue do tipo B e também sangue do tipo O ou zero. O aluno precisava lembrar que o sangue do tipo O é o doador universal. Então, se você tem uma pessoa com sangue do tipo B, ela pode receber de outra pessoa com sangue do tipo B e também de uma pessoa com sangue do tipo O. Sabendo disso, o aluno ainda precisava calcular o valor dos alelos pra poder aplicar na fórmula pra saber o percentual de pessoas que tinham sangue do tipo B. O percentual de pessoas com sangue do tipo O, ele já informava no enunciado da questão. Era de 25% ou 0,25. Mas o aluno precisava saber os valores do alelo Q e do alelo Rzinho pra conseguir aplicar na fórmula Q² mais 2QR pra saber o valor de sangue do tipo B. Então, era uma questão que envolvia também um pouquinho da matemática. Então, ela foi uma questão bem complicadinha. Mas, dava pra resolver. Vou te mostrar como é que a gente resolvia essa questão que não foi nada fácil no Enem. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui no quadro essa questão. A primeira coisa que ele fala é que ele quer sangues que sejam compatíveis com o sangue do tipo B. Então, você precisava lembrar que o sangue do tipo B, ele pode receber também de outro sangue do tipo B, mas ele também pode receber sangue do tipo O. Porque o sangue do tipo O, ou 0, ele é o doador universal. Então, a gente precisa saber o percentual desses dois tipos de sangue, B e O, pra somar, já que os dois podem fazer essa doação, já que o sangue do tipo B pode receber tanto do B quanto do O, pra somar e chegar no nosso resultado final. A porcentagem do sangue do tipo O, a gente já tem. Porque ele fala na questão que o sangue do tipo O corresponde a 25%, ou 0,25. Então, realmente, eu só preciso calcular a porcentagem de sangue do tipo B, pra poder somar e saber o total. Então, vamos lá. Pra saber a porcentagem de sangue do tipo B, ele me dá essa fórmula aqui. Então, eu preciso do Q, eu preciso também do valor do R. Então, vem comigo, que vai ser bem tranquilo, se você for acompanhando aos poucos. Primeira coisa que ele te diz, é que o sangue do tipo O, ou 0, ele dá pelo genótipo Izinho, Izinho, ele é dado pelo genótipo Izinho, Izinho, que é calculado por R². Tá vendo aqui? Se o sangue do tipo O, ou Izinho, Izinho, vale 0,25, R² é igual a 0,25. Então, R é raiz de 0,25, ou seja, R é igual a 0,5. Já achei o valor de R. Show! Outra coisa que ele também me diz, é que sangue do tipo A, homozigoto, equivale a 16%, ou 0,16 dessa população. Sangue do tipo A, homozigoto, significa que tem os dois alelos iguais. Então, sangue do tipo A, homozigoto, é o isão A, isão A. Se o isão A é representado por P, como ele diz no enunciado, vou botar aqui desse ladinho, isão A, isão A, é P vezes P. É P². Então, eu sei que P² é igual a 16%, ou 0,16. Então, achei que P é a raiz de 0,16. P vale 0,4. Tranquilo? Então, já achei os valores de R e de P com os dados que ele me deu no enunciado. Agora, eu preciso achar o valor do Q. Lembra, galera, que essa população está em equilíbrio gênico. Então, eu só tenho esses três tipos de alelo. Eu tenho o R, o P e o Q. Então, eles somados, né, o R mais o P mais o Q tem que dar 100% ou 1, porque eles são todos os alelos existentes nessa população. Se o R vale 0,5, se o P vale 0,4, eu vou achar, fazendo essa conta, que o Q vale 0,1. Agora, eu preciso vir aqui e substituir para achar o percentual do sangue do tipo B. O sangue do tipo B é Q², ou seja, 0,1², mais 2 vezes Q vezes R, mais 2, vezes 0,1, vezes 0,5. E aí, eu vou achar que o percentual de sangue do tipo B, fazendo essa conta aqui, é o 0,11. Somando 0,25 com 0,11, eu vou achar 0,36 ou 36% letra D, a nossa resposta final. Uma questão bem chatinha, né? Porque é uma questão que envolve conceitos relacionados à transfusão de sangue e também a um pouquinho de matemática, ao equilíbrio gênico, a você achar esses diferentes valores para esses três alelos para você conseguir chegar na sua resposta final. Bem, gente, é isso. Lembra que você não é definido por uma nota e qualquer dúvida, a equipe do Proenem está aqui disposta a te ajudar. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.